Alô meus amigos, tudo bem? Começando uma agenda diferente, né Trinitinho? É uma nova modalidade de agenda, né? No canal Paulo Munerete News, boa tarde a vocês que estão conosco. Fico muito feliz porque a gente pode levar a vocês o conhecimento de Xancherê, levar as entrevistas. Na sexta-feira a gente tem sempre uma agenda, inclusive com o pessoal que apoia aí, né Trinitinho? Verdade, né? E a nossa agenda a partir de semana que vem vamos fazer mudanças, vamos começar a dar dicas de filme, já que é quarentena, né Paulo? Então muitas pessoas ligaram para nós, ó Trinit, dá para você dar dicas de filmes, vamos fazer filmes, futebol que pediram bastante, vamos fazer a situação de Chapecoense, né Paulo? O tempo também que agora, o tempo está bonito, o clima e o tempo para saber como se comporta. Final de semana, né? A balada se tiverem, né? Jantares e tal, né? Se não tiver tudo bem. É verdade, né? Quero agradecer de primeira mão, Caça de Carnes Aliança, bolinha, 10 reais o X Salada, tu quer um lanche? Estão trabalhando agora com o X Salada? Sim, o X Salada, brincadeira, a Caça de Carnes Aliança, ó, 99-900-8912, você liga lá até as 23 horas e as pessoas, lanches de excelente qualidade, não só o X Salada, veja bem, a 10 reais, como qualquer tipo de lanche, eles estão se especializando também disso, a Caça de Carnes Aliança. O pit stop do Inho, né? Ô, nosso amigo Inho, o óleo de primeira, né? 99-952-8770. Sabe, né, Paulo, que o óleo é importante para o carro, né? Sem dúvida nenhuma. A importância de trocar o óleo. O Abraço é o Inho, grande pessoa. Verdade, e não pode remendar, é trocar. Certo. Não é do tempo de remendar óleo ou não? Não. Não, né? Não. E tu sabe o que é o mercado que você pensa em comprar alguma coisa e tem tudo? Ô, o mercado Twigo lá. Há quantos anos na cidade? Sandro, a Jane, o Álvaro. Brincadeira, mais de 50 anos essa família lá, né? Eu sempre comprei alguma coisinha pequena, você vai no Twigo, né? Esse dia eu pensei, será que tem chave de fenda? Acredito que foi lá, tinha? Ah, tem, tem. Colete de salva-vida, tinha. Tem, tem. Pescaria, tem. É um mini-shop. Mini-shop. 34-33-02-97. E quero te perguntar uma pergunta, onde é que nós estamos aqui, hein? É, padoca do mano. Olha que legal, o ambiente é sensacional. Eu sempre digo que aqui, eu sei se o senhor conhece Oscar Freire, eu conheço. É, o cara é viajado, é outra história. A decoração desse lugar é igual você está na Oscar Freire. Então, se eu enxerguei, você está de parabéns. Será um pouco o óculos aqui, porque o homem é sensacional. Não, não, mas eu conheço. Eu frequento o Oscar Freire. O homem é viajado, gente. O que está acontecendo, Balinha? Não, ele quer dizer que eu tenho que ficar o óculos, que meus olhos são bonitos demais. Não, aí se ele bota óculos, ele encarna um advogado. Eu quero que ele fique um homem um pouco mais descontraído. O mercado do Twigo também, ó. 34-33-02-97. Você liga lá e vê se tem ou não tem as coisas lá. Funenaria do meu amigo Zancan. Zancan. Fazer uma matéria também com ele a respeito de funenaria. Há muitos anos também na cidade, né? 34-33-02-04. Você quer fazer algum trabalho aí de funenaria, o Zancan é um profissional de mão cheia. Na Páscoa, onde é que eu vou comprar doces? Doce Mania. Doce Mania. Inclusive, eu vou chegar lá para ver se ela sorteia um ovo de Páscoa. Sim, vai sortear isso mesmo. Vamos ver semana que vem e chegar lá, né? O que é a bolinha? 4 quilos. 4 quilos vai ser o ovo da Doce Mania. Ó, grandão, hein? Como é que é? Que tamanho é a bolinha? Grande. Ele fez assim, né? É, ele fez assim, né? Ele fez assim, né? Cara, o homem não é dos fracos, né? Aumenta um pouco, mas não inventa. Ele não inventa, não inventa nada. 34-33-48-85. Lembrando, Paulo, que a Doce Mania revende também. Se você é da nossa região, aí nosso sinal chega a Palmas. São Domingos, você que está abrindo uma pequena loja de doces, né? Doce Mania também revende. Tem muito, muito doce. E atender. Loja nova, né? Distribuidora bacana e até especialidade também em chocolates de gramado, aí. Por exemplo, manda. E o apoio do nosso vereador, o professor Alessandro, hein? Obrigado, professor Alessandro. Está fazendo um trabalho muito bem na Câmara de Vereadores. Está de parabéns, hein? Inclusive, cada vez que ele fala é uma aula. É um professor, né? É um professor. E ele vende essa nova, digamos, leva de vereadores novos com outros tipos de mente, né? Muito obrigado, professor Alessandro. E pegue o papel de paredes. Em vez de tu gastar a bolinha pintando, bote papel de paredes. Bacana. 34-33-64-6. Fala que as meninas, elas vão te dar explicações a respeito de papel de paredes. O que é, bolinha? Agenda. Agenda. A Thaís, né? A Thaís. Agenda. Nós estamos fazendo a agenda antes. Os apoiadores da agenda. Estamos agradecendo isso. E os apoiadores da agenda, nós temos no canal Paulo Mundarete News, nós temos dois tipos de apoiadores. O que é o apoiador geral e o que é o apoiador apenas da agenda. Esses são os apoiadores da agenda com o meu amigo Trinity, Ingra e com o Bolinha na filmagem. E são as pessoas que ajudam a manter toda essa equipe aí desse canal, que queira ou não queira. O próximo Cacá, o Cacá é o nosso produtor. Cacá viajou, hein? Viajou o nosso produtor também. Que é a segunda-feira e você não está demitido. Você quer um computador? Você quer solucionar esse problema de informática? Neoclique. Neoclique. Uma loja muito bacana, hein? Muito bom, pessoal. Liga lá, 34, 33, 9254. Soluções de informática. Isso. Bacana, moderna. Pessoal muito bacana aí. E a metalúrgica do Santos, hein? Metalúrgica do Santos. Pô, cara, faz uns portão. Tu quer fazer um portão elétrico? Metalúrgica do Santos, hein? E tu pensa que Santos é um homem grande, forte, não. É o empresário novo, é o nosso amigo Santos, né? 99-808-7395. Fala com o Santos. Alta qualidade de serviços aí, a metalúrgica dele. Nani Modas, hein? Roupas legais aí, com promoções excelentes aí. Muito obrigado, entrando agora na nossa agenda. 99-964-4620. Liga lá. Nani Modas, bacana mesmo. E as cestas básicas Brasil, que me deu uma camisa, ó. Então vocês da agenda e também querem mandar agendas pro canal do Paulo Monarete, nós divulgamos de graça pra você, né, Paulo? Pode mandar camisas, chapéus. A função do canal Paulo Monarete é ajudar a divulgar as empresas da nossa região, como é o caso das cestas básicas Brasil. E se você ver esses carros aí, andando aí. Ó o nosso café chegou, hein? Ó o café chegou. Como é que é o nome desse? É modelo, não? É o? É o Robson. Ó o café. Gostou do café? Padoca do Mano. Onde é que tu toma? Onde é que tu toma o café? Padoca do Mano, hein, bicho? Olha aqui, ó. Trabalho 10, hein? Padoca do Mano, ó. Eu uso livro, padoca do Mano, hein? Melhor café da cidade, meu querido. Meu Deus, que chique, hein? Deu água, café. Tu quer agradar a esposa, a namorada, traz aqui jantar. Sabia que aqui serve salmão? Salmão. Salmão, hein, Bolinha? Salmão, hein, Bolinha? Salmão, hein, Bolinha? É, e o café de primeira. Detalhe vem aqui pra fazer reunião de negócios, né? Padoca do Mano, hein? Muito lindo, muito 10. E é o vereador Sidão, né, Bolinha? Que também tá ajudando o nosso canal. Muito obrigado, hein? Ao Sidão e ao professor Alessandro. Muito obrigado, estou falando um a um. Muito obrigado mesmo, vocês acreditaram no nosso canal. E tudo que for do nosso alcance, para ajudar vocês, com certeza, é a integração nossa, é ajudar as pessoas. E a Chapecoense joga quando, Felipe? É o time do nosso coração. É isso, a Chapecoense tá na primeira no estadual, perdeu o último jogo. Mas vai jogar lá no Orlando Escapelho, no Floripa. Ah, contra o Figueirense. No seu Figueirense. Ah, vai jogar quantos manezinhos da ilha? Domingo, dia 28. O Figueirense é bom. Não é não, não tá bom. Não é não, subestime o Figueirense, Paulo. Ah, não tá bom. Então é agora, dia 28 e agora é domingo. Domingo às 16 horas. Televisões abertas, algum canal fechado vai transmitir com certeza. Não sei como é que tá esse negócio, tá? Uma briga grande aí. E o Covid-19, o grupo sempre apoiando, né? Meu grupo, meu grupo predileto, Covid-19. Andressa, Tainá. Andressa, Tainá. Parabéns, meninas, que trabalho bonito. A gente já entrevistou vocês. Vocês são sensacional. Que grupo que pega junto. Estão pedindo ajuda aí. Sempre, né? 98400-5301-98400-5301. Fraldas, produtos de limpeza, como eu sempre falo toda sexta, até um sabonete tá valendo. O que vale é ajudar. É melhor ajudar, né, Paulo, do que... Ser ajudado. Ser ajudado. E a festa de homenagem à Nossa Senhora de Lourdes da comunidade vai ser dia 2 e mês que vem. Isso aí, 2 e 5. Vai ter churrasco, vai ter cartelas pra você concorrer, né? Já pode procurar lá, né, o pessoal. Poder ajudar, olha, ajuda aí o pessoal da comunidade Nossa Senhora de Lourdes que tá sempre ajudando. Aí a gente fica muito feliz. Então vai ser dia 2 e mês que vem. Já chegando aí, velho. Bolinha, tá chegando bem o som lá? Como é que tá? Tá bem? Ó a SIX, uma campanha bacana. A SIX a gente já entrevistou, né? A Irene, né? Vamos até entrevistar de novo pra ver como é que se comporta tudo isso. E ela tá fazendo aquela campanha de doação de valores, de materiais pro hospital. Tem aí o número da agência e o telefone também, o pessoal entrar em contato pra ajudar. O telefone, o 3433 0420. Toda arrecadação desse dinheiro é pra comprar equipamentos, né? Muito importante, oxigênio, respiradores, eu acho que sim, muito importante. Sempre ajuda, sempre ajuda o SIX. Parabéns a SIX e todos os empresários pra essa campanha. Importantismo e já compraram alguns equipamentos. Quer dizer que já deu certo, né? Deu muito certo. Tá dando certo. Eu vou deixar o telefone, vê lá, vai ser no Banco Cicobi, na agência 3075. Uma liga lá, no 3433 0420, fala com as meninas da SIX e você pode colaborar. Qualquer ajuda é válido, até 5 reais tá valendo. Tá valendo. Valendo mesmo. Como é que tu faz? Como é que tu faz? É. Se você puder ajudar o Arthur, né? O pequeno Arthur, esse Henrique. É, a mãe dele sempre é isso. Ajuda, a mãe dele tá pedindo ajuda, a gente tá com esse trabalho que o Tenente sempre fala, que a nossa agenda é muito de ajuda e a gente tá fazendo, sempre ajudando as pessoas. Qual é o telefone do pequeno Arthur, da mãe dele lá? 9835-7295. Qualquer ajuda é final. 99835-7295, ajuda aí, que é sempre importante. E o Bazar Beneficência será dia 5 de abril, hein? É isso, o meu ano de 5 de abril vai ser aqui no Grand Palácio, tá? Vai ser ali umas salas que foram... Ô, bacana, hein? O nosso amigo Lorenzão. Lorenzão, o seu, a gente final. Lorenzão, obrigado. Ajuda todo mundo aí. Você tá ajudando todo mundo. Você deu uma sala do dia 5 ao dia 11, tá? E lá no Grand Palácio vai ser toda a renda vai ser revertida. Para as crianças. Para as crianças no final do ano. Que legal. Então o pessoal tá de parabéns. Que ajuda, que legal. Obrigado mesmo aí, uma baita ideia. E roupas baratas, né? De 1, 2 reais até 30 reais de excelente qualidade. É verdade. E as crianças se enganam com isso, né? Sem dúvida. Então de repente você vai lá, tu tá cheio de roupa, né Paulo? Mas vai lá, compra uma peça, 3, 4 reais. Você já tá ajudando. A Vânia Giradelo também. A Vânia Giradelo, inclusive a gente vê as postagens dela. Vânia, a gente tá sempre torcendo para que você recupere a saúde. A gente sempre tá falando no seu nome para ajudar você. Porque é uma das pessoas que precisa de ajuda na comunidade. Você tá doente e a gente vê as suas colocações. Verdade. Nos seus postos que você coloca no Facebook. Eu só quero dizer assim para você. Força, minha amiga. Força que a gente quer muito orar por você e que você esteja cada vez melhor. E as pessoas estão ajudando. Se você quiser ajudar ela, 99-967-9988. Como o nosso programa é ouvido, você pode votar no Smoshu depois e anotar certinho. Ajuda, qualquer ajuda é válido. Melhor ajudar que ser ajudado. E a nossa função é sempre dar para vocês. 999-967-9988. Ajude ela que ela tá precisando. Tá bem a causa animal, né? A causa animal que nós entrevistamos a sua amiga. Isso, a Silvia, né? A Silvia, a Silvia Bombeira. Tá vendendo cartelas. Se você ver a Silvia por aí, ajude. E concorda em alguma coisa e ajuda os animais. Ajuda os animais. Vamos ajudar os animais. Tudo que ela faz para os animais é super importante. E tá caras rações, Paulo. Sem dúvida. Hoje uma ração bacana tá 100 reais, 70, né? Qual é que é o telefone dela? 999-990-5952, 999-990-5952. Você pode ajudar a causa animal. Se você de repente não quer participar, comprar rifa, pode de repente levar ração. O que importa é ajudar, né, Paulo? Ajuda, liga pra ela lá nos bombeiros que a causa dela é a causa nossa também. Verdade. O lar dos idosos também, campanha bacana. O lar dos idosos sempre pedindo alguma coisa porque o lar dos idosos precisa. E é todo dia que é fraldas geriátricas, todo dia. Geriátricas, xampu. Isso. A gente sabe que é difícil ir lá, né? Lençóis, é verdade. Mas dá uma ligadinha lá. Liga pra Mari, né? Liga pra Mari lá. Quem tá precisando do lar? Família de São Bril. Tá mandando um abraço. São Bril? Um abraço, obrigado. São Bril no Rio Grande do Sul? Não, não. Família da família da minha esposa lá, Tubarão. Ah, tá Tubarão, hein? Parabéns, Fran. A Fran tá no aniversário hoje lá, faz 19 anos. A Fran, prima da minha esposa, parabéns, Fran. E tem que mandar uma imagem de lá, lá que tem uma usina de carvão. Se você puder mandar essas imagens, muito bacana. Tubarão tem uma usina de carvão. Eu já fui lá, já fui lá. Tem que fazer uma filmagem. Uma das mais importantes do estado e do Brasil. Tem a eólica também. Tá em Tubarão. Abraça o povo, abraça a família. Vamos lá. E a Maria Eduarda também, de 7 anos, outra criança. Essa tem uma complicação. É a lucemia, uma coisa seríssima. 99, 910, 68, 65. Você vai ajudar uma criança, né? Maria Eduarda. Então, qualquer pessoa aqui, se você puder ajudar a nossa agenda, volta a Miss Motion, né? 5, 10 reais, o que você puder ajudar. Até ligar para dar um conselho. É também isso, né? O lado emocional também é importante. Olha o leilão virtual de gado. Vai ser dia 9 de abril. 9 de abril. Sim, 9 de abril, 2021, às 19 horas. São mais de 500 animais. 500 animais, hein? É, parque de exposição Rovilho, Bortolúcio. A gente vai acompanhar, vai ser virtual, mas a gente vai ver até... Isso, vou tentar e ver se consegue lá. E ver quem comprou e tal, né? Isso, 9 de abril. Isso envolve o Brasil inteiro, hein? E a Franciela Eduarda Virtuoso, ela mora no bairro Leandro, ela conta com uma filha também, que a gente falou, né? 9 meses de idade, né? Ela está desempregada e dura, precisa de ajuda. Fraldas, tamanho G. Se puder ajudar também. Se puder ajudar em contato com... 99-840-0424. 99-840-0424. Ajuda, é uma criança também, né? É uma família, é uma mãe, né? Tu vê como pode, né? Sempre vamos ajudar, porque é pior, as pessoas até têm vergonha, concorda, Paulo? De pedir ajuda. Então, quando chega num estado desses, né, Paulo? É que, veja bem, que estão precisando mesmo, senão ninguém vai botar o nome, né? Que é meio vergonhoso. E nós temos que ajudar. E chegar e estar de parabéns. Paulo Júnior Machado, que duplinha, que trabalho, beleza que vocês fazem. Obrigado. Paulo é de Caxias, se eu não me engano. Caxias, Caxias, perto de Porto Alegre. Obrigado, querido. Obrigado. Vamos ajudar, ajuda as pessoas. Obrigado aí, Paulo. Compartilha. Compartilha aí. Compartilha aí, Paulo. Obrigado, chegamos a Caxias lá, senão vai longe, hein? E ação entre amigos, a Josiane também, Fortes, né? Vai ser dia 22 de maio. Isso. Vai ser uma ação, você pode ligar lá e já você pode comprar. Também já é uma ação sempre para ajudar as pessoas. Então ajuda ali. 99-812-7885. É uma rifa, uma ação entre amigos, em prol da Josiane Bergoto. É isso, né? Acho que é super importante. E hoje, daqui a 10 minutos, vamos ter uma matéria exclusiva com um sobrevivente, um amigo nosso de imprensa, que é o Jorge Luiz. Tá bom. Então já digo para vocês, daqui a 10 minutos, exclusiva para o Paulo Munarieta News, vai trazer aí o nosso amigo Jorge Luiz. Vai tentar falar com ele, né? Vai contar com nós o perrengue que ele passou aí perante o corona. Muito obrigado a todo mundo, né? Nossa agenda vai mudar sexta que vem, vamos mudar todo mundo. Vamos mudar a agenda, né? E vai ter modificações, ok? Casa de Carnes Aliança. Tu quer comprar um x-salada, bolinha? A quanto? 10 reais. 99-900-8912. Liga lá, lanches de alta qualidade. Pitstop do Inho, Mercado Tuígo, Funeraria Zancan, Docemania, Altos Chocolates para Páscoa agora. Nosso vereador, professor Alessandro, Império Papel de Paredes, Neoclique, Soluções de Informática, Metalúrgica do Santos, Nani Modas, Cestas Básicas Brasil e o nosso amigo Sidão Bolinha, que estão ajudando o nosso canal a manter a nossa agenda cultural. E até a próxima, meus queridos. Vamos, vamos tomar o café, né? Ah, nosso café. Padoca do Mano, hein? Padoca do Mano, ó. Sempre 10, hein? Obrigado, hein, Mano? E eu vou vir... Padoca do Mano, nos ajudando e a gente divulgando, porque é um lugar top de Xancherê, lugar para tomar um café, lugar para trazer a família. Para fazer negócio, internet, o ambiente aqui é muito bom. Chique, meu querido, chique. Chiquíssimo. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Vamos, tchau, tchau. Um cafézinho aí, meu querido.